Filipe Coutinho, Messi com a bola, olha o desempate, é só fazer, e eles tomam a frente no placar, gol, tá lá dentro o Cairo, mas não é hora de relaxar, Tiagão, ainda tem muito jogo pela frente, Soares, daí é só cruzar, ele decidiu cruzar pra trás, defendeu o goleiro sensacional, reflexo puro, olha o Messi, capricha agora, e ele tá botando, perderam a posse de bola, soltou o pé, o Messi, tocou na trave e é gol, gol! Luiz Soares, pegou o goleiro no reflexo, foi bem demais! Luiz Soares, out!